Boa noite, galera da Campus Party, beleza? Aqui quem fala é o Matso. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Espero que seja, apesar de um momento breve, um momento de muita reflexão, um momento de informação, de conhecimento e desenvolvimento, que eu consiga levar para vocês um pouco do que eu tenho pesquisado nos últimos anos e percebido aí do movimento, do mercado de trabalho, as mudanças que a gente está vendo, que foram acentuadas aí pela situação que a gente está vivendo do Covid e as transformações que vem acontecendo já há algum tempo, quais são as tendências, o que os especialistas têm dito, o que as universidades têm dito, o que os dados nos mostram daquilo que tem acontecido. É um prazer imenso estar aqui. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem e se está tudo certo, se estão enxergando tudo certinho, para poder começar aqui efetivamente a minha apresentação. Pretendo ser bem breve, bem direto e mostrar que hoje em dia a formação não é mais o suficiente, que a diferenciação do mercado de trabalho, ela está vindo justamente pelas soft skills, que são tema aí da palestra e eu vou apresentar um pouquinho mais disso para vocês. Então, se estão ouvindo bem, agradeço mais uma vez aqui a presença de cada um de vocês, agradeço a organização que tem feito um trabalho brilhante aí em organizar todos os palestrantes, todos os conteúdos que estão vindo aqui. Então, vamos direto aqui para o assunto. Desde muito pequeno, eu me pergunto por que tem pessoas que ganham mais do que outras pessoas? Era uma curiosidade que eu tinha. Na época dos jogos, eu lembro que eu jogava bastante, vários RPGs, vários jogos assim que você tinha que evoluir de nível e eu sempre achei que a vida é um jogo e eu queria entender quais são as regras desse jogo que a vida é. E logo cedo, entrando em contato com pessoas mais experientes, eu tive alguns professores na época de mangá, que eu sempre gostei de animes e mangás. Eu tinha professor que era economista e eu sempre perguntei por que tem gente que ganha pouco e tem gente que ganha bastante. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? E aí, a resposta sempre girou em torno da formação da pessoa, né? A gente sabe desde criança que algumas profissões ganham mais do que outras profissões. A gente tem aqui no Brasil, em termos de prestígio, que médicos, por exemplo, ganham bem. E profissões mais subalternas, profissões mais de base, como garçom, pessoas de limpeza, acabam não ganhando tanto quanto médicos. E parece que a faculdade justificava isso. O médico fez faculdade, então ele ganha melhor e a pessoa que não fez faculdade ganha menos. Só que quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que essa regra não era sempre assim. Porque existem pessoas que não fizeram faculdade, que também conseguem desenvolver uma carreira muito interessante, ocupar cargos altos em empresas ou abrir o próprio negócio. Então, tinha alguma coisa que eu não estava enxergando. O que faz as pessoas ganharem o quanto elas ganham? Então, eu fui estudar mais. Eu sou formado em economia agora, segui aí os passos de muitos professores que eu tive. Eles sempre indicaram a carreira como economista. E como economista, a gente estuda as trocas, o mercado, os movimentos, as tendências, o dinheiro em si. E um dos mercados que eu sempre gostei de estudar é a relação do mercado de trabalho, o mercado de geração de valor, as pessoas gerando valor. E o que faz uma pessoa ganhar mais do que outras? E aí eu cheguei a algumas regras do jogo. Algumas regras do jogo que a gente observa no Brasil, no Japão, em qualquer país do mundo, existem algumas regras que meio que determinam o potencial que uma pessoa pode ganhar. E não tem tanto a ver com a formação quanto eu pensava. Então, essas são as regras do jogo. Se você gera mais valor, você acaba sendo recompensado. Assim como num jogo, quanto mais o seu personagem se desenvolve e ganha força, ele consegue entrar em desafios maiores. Entrando em desafios maiores, a recompensa é sempre maior. A gente tem essa lógica nos jogos e a vida tem um pouco disso. É claro que eu estou simplificando, mas eu percebi esse movimento. As pessoas que são mais fortes na vida, que seriam a competência, elas acabam sendo mais remuneradas por isso, mais valorizadas por isso. Então, quanto mais competente, mais escasso, mais valor gera. Também tem essa questão da escassez, né? Por que um diamante vale tanto? Por que a água que a gente tem aqui, abundante, é só abrir a torneira, a água sai? Por que que ela vale pouco? Agora, a mesma água, às vezes, num deserto, com muito tempo sem beber água, essa água poderia valer toda a fortuna de uma pessoa. Porque a escassez daquilo, a falta daquilo valoriza. Então, quanto mais uma pessoa gera valor, mais ela recebe de volta. Quanto mais escasso ela é, mais gera de volta. Então, é aquilo. Um médico, talvez consiga fazer o trabalho de alguma profissão subalterna, alguma profissão marginalizada, mas o contrário não é verdade. Então, a formação técnica aí também explica. Quanto mais competente tecnicamente, melhor, certo? Faz sentido isso? Comentem aí se vocês acham que faz sentido. E, então, o que que eu fui descobrindo nessas pesquisas? A gente sintetizou isso aqui, baseado em vários artigos, várias metodologias de RH. Hoje em dia, muita gente acha que as contratações são que nem foram décadas atrás. Só que as contratações, o processo seletivo mudou. As empresas hoje trabalham com seleção por competências. Elas buscam um profissional que tenha as competências que elas querem. E aí, a gente, a gente, quando eu digo a gente, é toda a nossa equipe que trabalha fortemente aí nessas pesquisas, nessa visão de mercado. A gente entendeu que quanto mais competente, melhor. Isso já ficou claro para mim desde muitos anos atrás. Mas que tipo de competência? E aí que surgiu a interpretação de que existem as hard skills e as soft skills. Isso é unânime, eu vou falar um pouco mais para frente. A hard skill é competência técnica, técnica e a sua faculdade. São ferramentas, são métodos, é línguas. Entra em hard skill. A experiência, muitas vezes, pode ser colocada em hard skill. E soft skill, que é a bola da vez, que é o que as empresas realmente estão buscando, são as competências comportamentais que são mais intangíveis. É difícil de entender, medir o que são as soft skills, apesar das ferramentas estarem cada vez melhores. Então, o que é soft skill? A inteligência emocional, a resiliência, o trabalho em grupo, a criatividade, a comunicação. Tudo isso entra em soft skill. E hoje a gente percebe que as empresas estão buscando profissionais com soft skills. Vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, essa matriz, para você que está vendo aí o slide, essa matriz é a 9BP, é a 9box do potencial. Ela é uma matriz 9box que as empresas usam adaptada. Ela diz o quê? Quanto mais hard skill e mais soft skill, melhor para a pessoa. Por quê? Porque ela se torna mais... O potencial dela ser um profissional que se desenvolve, o potencial dela ser uma pessoa que vai ser melhor remunerada, vai ser mais escassa e vai gerar mais valor, é maior. Ah, então é uma regra, Matos. A pessoa que está no quadrante 9 ali, alta hard skill, alta soft skill, ele automaticamente vai ganhar muito dinheiro e ser muito bem-sucedido? Não é bem assim. Mas a tendência é que quanto mais competente você se torna, mais oportunidades batem a sua porta. Meu avô, eu fui criado pelo meu avô, Kenji Matsumoto, que tem 82 anos hoje, e ele sempre disse o seguinte, se você é bom, você nunca precisa procurar um emprego. O emprego procura você. E com essa visão é mais ou menos isso, se você é bom, as empresas te buscam. Mas o que está acontecendo no mercado, então? Como que eu me preparo para me tornar bom para esse mercado que tem mudado, que tem se automatizado? E aí a gente percebeu o quê? Isso aqui é um gráfico relativamente antigo, mas dá para ver a tendência, e eu tenho o número atualizado. Isso aí é o gráfico de pessoas matriculadas, matrículas em ensino superior. No Brasil, que vai aí de 1980 até 2013. E aí eu vou passar o dado agora de 2020. Então você percebe que a gente sai ali de 1 milhão e 300 mil pessoas, e em 2013 a gente bate mais de 7 milhões de novos universitários, pessoas dentro da faculdade. O número de instituições aumentou, antigamente eram muito menos, hoje em dia tem muito mais, então tem muito mais aluno de graduação, presencial, EAD, agora está todo mundo EAD, né? Mas tem muito mais aluno fazendo faculdade. E se vocês olharem os censos de educação superior, que eu deixei aí o logo para vocês verem, eles têm muitas informações sobre como que isso é dividido por gênero, por faixa de renda. Então são vários relatórios incríveis que você vai ter uma noção do mercado e quanto as pessoas têm buscado a faculdade, que supostamente alguns anos atrás era sinônimo de sucesso. A faculdade era sinônimo de sucesso. E hoje em dia não é mais. Então, por que isso tem acontecido? Um dos movimentos é esse gráfico mostrando. Hoje no Brasil a gente tem 8,5 milhões de estudantes em graduação, em nível superior. 8,5 milhões de pessoas estudando. Isso significa que antigamente uma coisa que era um diferencial, lá do que eu falei, que quanto mais escasso, mais valor a sociedade dá no geral, hoje em dia tem muito. Muita gente está se formando, muita gente está vindo nesta formação. Então logo a gente vê muito, e eu trabalho com universitários no estado de São Paulo, nas principais universidades públicas e particulares, e a gente vê que tem muita gente formando e não conseguindo emprego na área. Por que isso tem acontecido? É porque está faltando emprego? Não necessariamente. É porque tem muita gente bem formada, e isso não é mais o diferencial. E outro movimento, automatização. Automatização que ameaça, segundo a pesquisa de Oxford, 47% dos empregos no Zewa, nos Estados Unidos. Isso também traz para a nossa realidade, talvez venha mais devagar para o Brasil, por ser um país periférico, por ser um país de terceiro mundo, talvez chegue mais devagar, mas isso já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Não, já está acontecendo. O campo nosso hoje é altamente especializado, mecanizado, a indústria está ficando cada vez mais mecanizada, e os processos estão ficando automatizados. E a quarentena veio para intensificar isso. Então, às vezes, empresas que estavam enrolando, estavam jogando para frente a possibilidade de otimizar, têm feito isso agora. Elas estão buscando fazer mais com menos. Essa é a ideia da otimização. Essa é a ideia do progresso técnico. E quando a gente pensa na máquina, as competências técnicas, muitas vezes, são as mais fáceis de substituir. Por quê? Porque quanto mais técnico a coisa é, quanto mais mecânico e repetitivo, mais a máquina consegue, é mais fácil substituir, do que algo que envolve outros processos. Então, quanto mais mecânico, mais fácil substituir. E aí tem gente que já, a gente vê isso, ah, então, mas isso não vai ameaçar profissões como advogado, como médico, como engenheiro, que são formações? Ameaça. É claro que quanto mais simples a mão de obra, mais fácil é mecanizar e substituir. Só que mesmo as mais complexas, não estou falando que não vai ter mais. Não é que não vai ter. É que a máquina vai otimizar de uma forma que vai precisar de cada vez menos pessoas. E para onde essas pessoas vão? Então, qual que é o diferencial? Se a gente não tem, a gente tem máquina fazendo, o que a máquina não faz? E aí que entra a bola da vez, que não sou eu falando, são as principais pesquisas, LinkedIn, Udemy, outros canais de pesquisa sobre o que os profissionais têm buscado hoje em dia, o que os recrutadores buscam na entrevista, no processo seletivo, e a gente vê as soft skills aparecendo como até mais importantes. Matos, então você está falando para não fazer faculdade? Não, não é isso que eu estou falando. Faculdade ainda é importante, conhecimento técnico é importante. atrelado ao diferencial da soft skill. Então, as competências comportamentais, ou hoje em dia, comumente chamadas de socioemocionais, que vão trazer justamente a questão do que a máquina não consegue tão facilmente copiar. que é a parte do relacionamento, da comunicação, daquilo do fator humano, são as competências humanas, aquilo que nós humanos temos que faz a gente ser humano. É isso que a máquina não consegue copiar tão facilmente. Talvez a gente já tenha máquinas muito mais inteligentes do que nós, muito mais capazes do que nós, que conseguem fazer cálculos que superam absurdamente o que um ser humano consegue fazer. Mas elas não têm a nossa parte emocional, a nossa parte humana de entender que nem tudo é número. Em economia, a gente aprende que os seres humanos são racionais. E os seres humanos pensam de forma racional. Mas estudando por fora e conversando com amigos que são da área da saúde, da psicologia, fazendo minha pós-graduação em neurociência, eu percebi que não é bem assim. A gente não é 100% racional, a gente é muito mais emocional do que racional. E essas competências acabam se destacando num horizonte em que, tecnicamente, cada vez mais pessoas têm e cada vez mais a automação consegue substituir. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei. Já ouviu essa expressão? Em terra de pessoas que não percebem esse movimento da soft skill, quem tem soft skill, consegue passar na frente. Óbvio que tem carreira em Y, carreira em W, a gente pode entrar nesse mérito de que, se você tecnicamente evolui em um nível muito grande, você acaba se tornando muito especialista e acaba sendo raro de novo, porque poucas pessoas fazem o que você faz. Só que se você conseguir desenvolver as suas capacidades humanas de lidar com outras pessoas, com as emoções, com você mesmo, você começa a sair na frente. Essa é a principal mensagem que a gente tem percebido dos próprios recrutadores. A gente conversa com muitos recrutadores de grandes empresas e eles falam, tem algumas pesquisas, até no final eu vou deixar os nossos Instagrams, alguns Instagrams para vocês conhecerem, e no nosso site a gente tem uma estatística que 90% dos recrutadores já consideram a soft skill na hora da entrevista, na seleção por competências, e a maior parte das pessoas que é contratada por competência técnica, ou seja, por currículo, é demitida por falta de competência comportamental. Então, não só você consegue o emprego com mais facilidade, porque isso está sendo analisado quando você tem soft skill, como você garante que você não vai ser demitido tão facilmente, por justamente ter competências mais raras, mais escassas, que nem todo mundo tem. Então, essa é a ideia. Nosso mantra de vida é keep raising, é buscar evoluir. Então, de onde você está, buscar ser cada vez melhor, a gente acredita muito nisso. Não importa o caminho que você escolha trilhar, não é forçando, ah, você tem que seguir isso que a gente está falando. Não, mas é buscar, ok, onde que eu estou, onde que eu quero estar, como que eu posso melhorar. E a gente vê hoje que a grande tendência tem sido a questão das soft skills. A gente vê muito falar de inteligência emocional, vem muito falar de autoconhecimento, e às vezes fica muito etéreo, porque a soft skill é assim, não dá para medir tão precisamente. Só que isso tem feito uma baita diferença para as pessoas que têm conseguido superar os desafios. Quem, no meio desse momento que a gente está vivendo, não passou por momentos de dificuldade, de desafio emocional, de desânimo, de falta de querer fazer as coisas e tudo mais. Tem gente perguntando aqui no chat como trabalhar essas competências, que rumo tomar, por onde começar. Eu acredito que essas competências você pode aprender na prática, isso acontece, muitos aprenderam na prática, só que a prática leva tempo, e o tempo corrói a nossa vida, né? A gente poderia acelerar esse processo. E aí, eu trabalho com isso, com desenvolvimento de soft skills, só que eu vou falar de uma maneira generalizada, busque desenvolver, busque programas, livros, conteúdos, terapia, mentoria, busque algo que faça você desenvolver isso. E não é uma coisa fixa, sabe? Não é igual um Excel, às vezes, que você aprende o Excel, você sabe se você tem um nível básico, um nível intermediário, avançado, e você consegue medir. A soft skill é um negócio contínuo, é sempre buscar ser melhor. Existem métodos dentro da soft skills, só que existe uma parte que é vivencial, que é de você fazer, é de você aprender com quem faz, é de você conviver com quem faz, e conseguir desenvolver tudo isso. Bom, continuando aqui, porque o nosso tempo é bem curtinho, eu gostaria de trazer essa lista, existem várias, tá? A gente já usou vários bancos de listas de quais são as principais soft skills. Essa aqui é do LinkedIn, atualizada desse ano, para 2020, quais são as principais soft skills que o LinkedIn pontua que são essenciais, a gente tem, então aí, vocês estão lendo, né? Mas a criatividade, que é justamente por que criatividade? O LinkedIn explica isso, tá? Se vocês colocarem competências comportamentais ou soft skills LinkedIn em 2020, aparece esse artigo do LinkedIn e o que que ele explica? Que a gente vive problemas complexos, cada vez mais complexos. Por que os problemas são complexos? Porque os simples estão automatizados. Eu tenho amigos que são empresários que eles estão tentando automatizar até a parte de atendimento, vocês já devem ter visto isso, que quase tudo é robô no começo, para tentar otimizar o processo até de relacionamento. O robô não conseguiu resolver, aí vai para um ser humano. Enquanto está no padrão, enquanto está ali nas coisas que acabam acontecendo, o robô resolve. Aí virou um negócio mais complicado, joga para uma pessoa. E a criatividade é justamente isso, você vai lidar cada vez com problemas mais complexos. Persuasão, capacidade de convencer a pessoa a algo tão importante, e existem técnicas para isso, existem técnicas para você conseguir entender melhor o outro lado. Eu dou aula de oratória, por exemplo, falar em público, só que eu também acredito na arte da escutatória, saber a escutativa para você entender o outro e assim conseguir persuadir dentro da base do outro. A colaboração, que é o trabalho em equipe, a gente já ouviu muito isso, não é trabalhado no ensino formal, isso entende? Não tem na escola, não tem na faculdade, é um negócio que você vai ter que buscar em outro lugar, você vai ter que buscar onde? Em curso, em treinamento, tem a gente, eu trabalho com isso, tem a Udemy, tem outros programas que você pode conhecer, então buscar aprender isso e muito é da prática. Adaptabilidade, conseguir se adaptar, tem um pouco a ver daquilo que eu falei da complexidade. Inteligência emocional, que já que alguém, eu vi aqui uma pergunta, alguém falou assim, indica um livro, vou indicar o livro do Goleman, então, em relação à inteligência emocional, que foi, acho que o principal professor que eu tive dentro dessa área de inteligência emocional, porque ele dá aula dentro da pós-graduação, mas tem vários, eu posso passar tudo isso para vocês, só que entendam, a mensagem da palestra, ela transcende, no momento, o que você vai fazer, eu vou dar uma dica suprema, porque eu tenho que acabar aqui, mas eu vou dar uma dica que é a dica da minha vida, que foi assim, cara, é de graça, você vai poder fazer, e vai ser incrível, é claro que eu também acho que não é o suficiente, mas é um grande pontapé inicial, então, busque evoluir essas competências, a mensagem é, faculdade não é mais o suficiente, a gente tem que desenvolver além, a gente tem que ser escasso, a gente tem que gerar valor, a gente tem que buscar ser melhores, eu acho que é isso que a gente tem que entender como seres humanos, que a gente tem que evoluir, então, já vou encerrando aqui, muito obrigado de novo aqui pelo convite, pela oportunidade, eu acho que é sempre legal trazer essa mensagem, eu levo isso muito mais para jovem, a galera que está começando a carreira, para entender que o mercado de trabalho funciona assim, que dá para você ter uma carreira de sucesso, dá para você estudar, dá para você se empenhar e crescer, e dentro do mercado existe espaço para isso, existe espaço para empreendedor interno, o mercado de trabalho ele é bem complexo hoje em dia e completo, dá para você explorar muito bem isso, e você tem que se desenvolver, não parar de estudar, não parar de se desenvolver, e entender que a soft skill já é, é que nem inglês antigamente, era diferencial, hoje em dia inglês é obrigatório, diferencial é um espanhol, um francês, um mandarim, é mais ou menos a mesma ideia, a faculdade é essencial, você tem que ter, eu indico que as pessoas estudar são faculdade, agora a soft skill é diferencial, é aquilo que vai levar você onde outras pessoas talvez não consigam chegar, então aí tem os nossos instagrams, o meu pessoal é o matos.guilherme, temos o da Matsumoto Academy que a gente trabalha soft skill, e tem o programa PDF que a gente trabalha soft skill junto com o marketing pessoal, a parte de linkedin, instagram, currículo, e empregabilidade no geral, muito obrigado, se vocês quiserem podem me mandar mensagem, eu já vou concluir aqui pela questão de tempo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, eu vi os comentários de vocês, se vocês quiserem eu passo links, bibliografia, dicas, e só para concluir, a dica máxima para eu fechar aqui a live é trabalho voluntário, busque fazer trabalho voluntário, construa um mundo melhor ajudando pessoas, e aprenda a desenvolver tudo isso, porque você vai ter oportunidade de lidar com pessoas, de lidar com processos, de lidar com resiliência, com pressão, com tudo que você poderia desenvolver dentro do soft skill, você vai ver na prática, porque eu acho que a teoria ajuda muito, te economiza tempo, te ganha anos de vida, só que a prática é algo especial, a prática é uma coisa que quanto mais você puder antecipar, melhor, é isso que eu falo para os jovens, começa cedo, com 15 anos já dá para fazer trabalho voluntário, vai trabalhar em evento, vai trabalhar em ONGs, em instituições, e desenvolver tudo isso. Muito obrigado, boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui, a gente se vê então em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho